Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Alice Arteira Transformando Fios em Arte. Gente, estou produzindo muitas bolsas de crochê, postando no meu Instagram, na minha página no Facebook, nos grupos de crochê que eu montei pra vocês. E o que que tá acontecendo? Alice, cadê o passo a passo? E eu fico prometendo. Só que eu falo muito, vocês já devem, quem me acompanha sabe que eu dou muitos detalhes. Então, o que que eu vou fazer? As partes básicas de bolsas de crochê, eu vou fazer como eu tô fazendo aqui. Eu vou gravar um vídeo separado, aqui é o fundo de uma bolsa. E vocês vão poder usar esses vídeos como referência pra quando eu estiver fazendo vídeo-aulas com outros modelos. Então, olha gente, quando eu estiver ensinando bolsa com fundo oval, assistam o vídeo do fundo oval pra poder dar continuidade ao trabalho, tá bom? Porque daí eu posso explicar todos os passos com detalhes e evito aquelas vídeo-aulas muito longas que deixa a gente meio sem paciência de assistir até o final, tá bom? Então, nesta vídeo-aula nós vamos aprender como fazer fundo oval pra bolsa de crochê. Aqui eu estou usando barbante, barbante de seis fios e agulha de crochê de quatro milímetros e meio. Você pode aplicar essa técnica em outros fios, com outros números de agulha, dá tudo certinho, tá bom? Aqui eu tenho um fundo que está medindo 27 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura. É um tamanho ótimo pra gente fazer vários modelos de bolsas, tá bom? Então, assista a vídeo-aula, tire todas as dúvidas. Se restar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. E vamos tecer bastante bolsas de crochê. Uma boa aula pra vocês! Para esta peça, eu estou usando barbante de seis fios e agulha de crochê de quatro milímetros e meio. Vamos iniciar pelo fundo da bolsa, tecendo um cordão com 30 correntinhas. Ó! Faço esse primeiro ponto, deixo ele bem soltinho, porque eu vou usar esse ponto aqui. E eu conto com o primeiro ponto. E a partir dele, eu começo a contar dois, três, quatro, até chegar a 30 pontos. Vamos lá! Já tenho aqui um cordão com 30 pontos. Vamos para a primeira carreira. Vou fazer um ponto, que é o ponto pra levantar a carreira. Volto, passo a agulha. No último ponto do cordão inicial, trago a laçada pra frente e teço um ponto baixo. Vou fazer dentro do mesmo ponto, mais um ponto baixo. E agora, em cima de cada ponto do cordão inicial, eu vou tecer um ponto baixo, dessa forma. Vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto, até chegar no penúltimo ponto do cordão inicial. Vamos lá! Pronto! Depois desses dois pontos baixos que eu fiz aqui no primeiro ponto, eu teci mais 28 pontos baixos. Aí, resta esse último ponto aqui. Dentro dele, eu vou tecer três pontos baixos. Um, dois, três. E eu deixei ele bem soltinho, que ele funciona aqui na pontinha como um anel mágico, olha. Agora, eu só puxo essa ponta do fio, pra evitar de ficar um buraquinho muito grande desse lado aqui. Já fiz os três pontinhos dentro do mesmo ponto. Agora, eu vou trabalhar do outro lado do cordão inicial, tecendo um ponto baixo em cima de cada ponto. Vou tecer mais 28 pontos baixos. Vamos lá! Teci mais 28 pontos baixos, aí eu chego aqui na extremidade, aonde iniciei a carreira. Aqui, eu teci dois pontos baixos dentro do mesmo ponto. Eu vou passar a agulha por dentro do mesmo ponto e tecer mais um ponto baixo. Aí, as duas extremidades ficam com três pontos cada uma. Vamos finalizar essa carreira. Vou deixar essa alça à espera. Aí, eu venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto baixo. Passo a agulha de trás pra frente. Aí, eu pego essa alça que ficou à espera e levo lá pra trás. Vou puxar bem essa alça. Porque nesse caso aqui, ela não tem que ficar aparente. Eu não preciso de uma alça postiça aqui, olha. Porque eu já tenho uma, duas, três alcinhas pra poder trabalhar, tá bom? Agora, eu vou pra segunda carreira. Na segunda carreira, a alça está lá atrás. Eu vou passar por cima do mesmo ponto que eu usei pra finalizar a carreira. Pego uma laçada, trago pra frente e teço um ponto baixo. Em cima do mesmo ponto, eu vou passar novamente a agulha e tecer outro ponto baixo. Fiz um aumento. No próximo ponto, eu vou fazer outro aumento. Passo a agulha por cima dele e teço ponto baixo e mais um ponto baixo. Pronto. A partir daqui, eu vou trabalhar 28 pontos baixos. Um em cima de cada ponto da carreira anterior. Vou tecer os 28 pontos baixos e já volto mostrando como é que a gente faz na outra extremidade. Vamos lá. Desci os 28 pontos baixos, aí eu chego nessa outra extremidade, onde eu também vou fazer aumentos. Em cima de cada um dos 3 pontos baixos, desta extremidade, eu vou fazer 2 pontos baixos. Um, dois, no próximo, um, dois, e no próximo, um, dois. E a partir daqui, eu vou tecer mais 28 pontos baixos. Um em cima de cada ponto da carreira anterior. Vamos lá. Concluí os 28 pontos baixos. Aí, nessa extremidade, eu vou fazer assim. Em cima desse ponto aqui, ó. Que é um dos 3 pontos desta extremidade. Eu vou fazer um aumento. Pra ficar tudo igual dos dois lados. Então, dois pontos baixos em cima do mesmo ponto. Então, eu tenho dois pontos baixos em cada um dos dois pontos. Fiz mais dois pontos baixos aqui. Deixei tudo igual nas duas extremidades. Agora, vamos finalizar a carreira. Aqui, eu vou deixar a alça espera. Aí, olha a situação aqui, olha. Eu começo essa carreira com aquele ponto baixo que eu deixei a alça lá atrás e trouxe pra frente. Então, ele fica sem uma alça aparente aqui em cima. Aí, eu venho em cima do próximo ponto que tem alça aparente, olha. Aí, eu passo a agulha por cima dessa alça. Pego a alça que está à espera e levo lá pra trás. Só que, esta alça, eu não vou puxar pra ela sumir, não. Como este primeiro ponto não tem alça aparente, esta alcinha aqui que eu estou puxando é que vai ser a alça postiça desse primeiro ponto baixo aqui, olha. Olha como é que fica. Tá? Agora, eu dou uma ajustadinha. Pra não ficar nada solto, nem largo aqui em cima e vamos para a próxima carreira. A alça está lá atrás. Eu, novamente, vou fazer aumentos aqui na extremidade, olha. Em cima desse ponto, eu passo a agulha. Vou tecer um ponto baixo. Volto em cima do mesmo ponto, teço mais um ponto baixo. No próximo ponto, também vou fazer um aumento. Dois pontos baixos em cima do mesmo ponto. No próximo, eu vou fazer outro aumento. Olha, fica assim. Aí, eu já passei da extremidade. Agora, eu vou trabalhar nessa parte reta do trabalho, tecendo 28 pontos baixos, um em cima de cada ponto da carreira anterior. Vamos lá. Concluídos os 28 pontos baixos, chego nessa extremidade, onde eu tenho seis pontos baixos. Em cima de cada um desses seis pontos, eu vou fazer um aumento. Vou tecer dois pontos baixos em cima de cada um dos próximos seis pontos baixos. É pra gente fazer a curvinha aqui. Pronto, olha. Já fiz todos os aumentos, são 12 pontos baixos nessa volta. E agora, eu teço os 28 pontos baixos na parte reta do trabalho. Vamos lá. Vinte e oito pontos baixos concluídos, cheguei nessa extremidade. Aqui, eu tenho ainda três pontos baixos nessa extremidade. Em cima de cada um, eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos em cima de cada ponto. Aqui, olha, eu vou trabalhar em cima daquela alça postiça. Pronto. Aí, as duas extremidades ficam com a mesma quantidade de pontos. Vamos finalizar esta carreira. Deixo a alça à espera. Esse primeiro pontinho não tem a alça. Eu vou passar a agulha por cima da alça do segundo ponto da carreira. Pego a alça que ficou à espera, levo lá pra trás, tomando cuidado de não apertar muito, porque ela tem que ficar por cima desse ponto aqui. Do primeiro ponto. Nesta próxima carreira, eu vou tecer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu não vou fazer aumentos aqui. Então, olha, a alça tá lá atrás, passo por cima do mesmo ponto onde eu finalizei a carreira. Teço um ponto baixo e vou seguindo, tecendo um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior. Vou fazer dessa forma por toda a carreira. Aí, eu já volto mostrando o próximo passo. Vamos lá. Estou finalizando esta carreira. Vou finalizar da mesma forma que finalizei a carreira anterior. Deixo a alça à espera, pulo esse primeiro ponto que não tem alça. Venho em cima do próximo ponto, passo a agulha de trás pra frente, pego a alça que ficou à espera e levo lá pra trás. Olha, fica assim. Agora, eu vou fazer mais uma carreira igual a esta aqui. Sem aumentos. Só tecendo ponto baixo em cima de ponto baixo por toda a carreira. Vamos lá. Estou concluindo esta carreira. E aqui, eu vou finalizar de uma forma diferente. Essa é a última carreira do fundo da bolsa. Olha, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras aqui no fundo. E agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar a alça à espera, depois de tecer o último ponto. Aí, eu vou virar o trabalho. Esse fio fica atrás do trabalho. Aí, eu vou passar a agulha em cima do primeiro ponto que tem a alça aqui, olha. É o mesmo ponto que eu uso. Pego a alça que está à espera e trago ela pra frente do trabalho. Também, tomando cuidado pra não puxar muito, olha. Ela fica em cima do ponto baixo. Como eu fiz nas carreiras anteriores. Pra ter uma alça postiça aqui. Deixa eu só dar uma ajustadinha. Ó, aqui fica desse jeitinho, tá? Com a alcinha, tudo bonitinho. Agora, eu vou fazer uma carreira por cima desses pontos aqui. Então, vai ser assim, ó. A alça está aqui atrás. Eu vou passar a agulha em cima da alça postiça. Pego, trago uma laçada pra frente aqui, olha. E teço um ponto baixíssimo. É o primeiro ponto dessa carreira. Vou no próximo ponto. Passo a agulha por cima da alça do próximo ponto. Trago uma laçada pra frente. E teço um ponto baixíssimo. Tomando cuidado pra não apertar muito esse ponto, tá? E assim, eu vou repetindo por toda a carreira, olha. Passo a agulha por cima da alça, trago a laçada pra frente, teço um ponto baixíssimo. E eu vou seguir tecendo desta forma por toda a carreira. Vamos lá. Estou concluindo a carreira, olha como fica. Tem com uma borda e com esses pontos baixíssimos aqui em cima, dá um acabamento bem legal pra esse fundo aqui. Agora, vamos ver o finalzinho, olha. O primeiro ponto tá aqui. Então, vou fazer mais este ponto. Ponto baixíssimo. Aí, não tem mais espaço pra fazer ponto nenhum. Aqui já tá o primeiro ponto. Aqui, eu já vou cortar o fio. Puxar. E vou fazer um acabamento aqui, olha. Pra ficar tudo uniforme. Então, eu vou pegar uma agulha mais fina. Aí, eu venho. Tem o primeiro ponto aqui, olha. Primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Eu pulo bem em cima do segundo ponto. Aí, eu vou passar a agulha nesse sentido. Pego a ponta do fio. Levo lá pra trás. Quando eu faço esse movimento, ó. Eu vou cobrir o primeiro ponto. Eu queria que tá aqui atrás. Mas, eu estou criando uma outra alça por cima dele, tá? Só pra dar um acabamento bem legal. Aí, eu vou passar a agulha de baixo pra cima, olha. Pegando aqui. Passo a agulha de baixo pra cima, no último ponto aqui, olha. Aí, eu pego esse fio. Levo ele pra baixo. Levo ele pra trás. Ó. Quando eu faço isso, eu deixo uma alça bem padronizada aqui. Igual todas as outras alças da carreira. E essa pontinha de fio, eu vou esconder aqui, ó. Na base dos pontos baixos. Vou passando a agulha pelos pontos baixos. E... Puxando o fio. Olha. E escondendo. Deixa eu cortar um pedacinho dele aqui, porque ele tá muito longo. Não precisa tudo isso, não. O trabalho já tá... Tá seguro aqui. Ó. Vem passando... Pela base dos pontos baixos e... Puxando o fio. Vou pegar mais um aqui. Essa parte de esconder o fio tem que ser feita com calma. Eu sempre gosto de falar pra vocês aqui na frente do vídeo... Pela posição que eu fico, nem sempre dá pra mostrar, assim, até o final, tudo direitinho. Mas eu dou as dicas de como faz, tá? Então, quando você for esconder o fio, faça esse trabalho com bastante calma. Não deixa fiapinho pra trás. Fica mais, ó. Até sumir a pontinha. Tô falando isso porque, às vezes, fica algum fio pra trás. Nossa, ela não viu. Às vezes, dá pra ver. Mas não tem condições de corrigir aqui no vídeo. Tá bom? Ó, como é que ficou. Tá perfeitinho, né? E aqui, olha, eu tenho uma base pra fazer vários modelos de bolsas com barbante. Olha que charme. E como é que fica ali? Você vai mostrar só como é que faz o fundo? Não vai ter bolsa? Eu quero aprender a fazer bolsa. Lógico que vai. Só que como eu falo bastante, eu tenho o hábito de explicar demais. Então, eu vou fazer uma bolsa e só pra fazer o fundo já vai com a metade de um vídeo, né? Então, eu estou mostrando tudo por partes, tá bom? Assim que eu fizer uma bolsa usando este modelo de fundo, lógico, vai estar no canal. Se você é inscrito no canal, vai receber, ativou o sininho, vai receber a notificação, bolsa de crochê com barbante. Agora, se não está inscrito, por favor, se inscreva no canal pra poder receber essas notificações. E olhe sempre na descrição desse vídeo. Você terminou de assistir o vídeo e quer saber se já tem uma bolsa feita com esse fundo aqui? Dá uma olhadinha na descrição. Que daí eu vou deixar o link pra você localizar, tá bom? Se não tiver, é porque eu não fiz a bolsa ainda, mas estou tecendo pra ninguém ficar só com o fundo da bolsa, tá bom? Então, olha, quem quiser ir adiantando, né? A partir daqui, nós vamos trabalhar em cima desses pontos baixíssimos aqui, olha. A gente vai trabalhar neste sentido, olha, pegando os pontos por aqui, pra poder subir o trabalho e fazer a bolsa, tá bom? Mas por hora, era isso que eu queria ensinar pra vocês. O total de pontos aqui tem que ser 80. Fazendo os aumentos como eu ensinei, tudo bonitinho, vai ficar com 80 pontos. A medida deste fundo, feito com fios, é o barbante de seis fios e agulha de 4,5mm, ficou com 27cm de comprimento. E eu não medi a largura. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. É, 7cm de largura por 27cm de comprimento, tá bom? Então, fica um tamanho legal. Agora, se você quiser fazer uma bolsa maior, comprimento maior, é só aumentar o número de correntinhas. As duas extremidades, nós vamos trabalhar da mesma forma, tá bom? Então, só aumentando o número de correntinhas, você vai ter uma bolsa mais larga, tá bom? Então, eu acredito ter passado tudo que eu queria pra vocês nessa primeira parte, como fazer o fundo, o fundo oval. Pretendo fazer também o fundo retangular, pra todo mundo ter opção de escolha. E a gente vai mostrando as novidades conforme vão surgindo as ideias e conforme vocês vão fazendo os pedidos pra mim, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Eu vou dar essa videoaula por encerrada e fico aguardando vocês pra uma próxima videoaula. Fique com um beijo, tá ali certeiro.